Olá, sejam muito bem-vindos às lives de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 18 do 11, e tem live aqui no YouTube e também em outras plataformas. Assiste esse vídeo até o final. Se faltou alguma live, já deixe nos comentários. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para sempre lançar um vídeo aqui e você não perder as notificações. E também me segue lá no Instagram, junio.21, ou junio.21. Primeiro vou falar dos lives que vai rolar aqui no YouTube e depois em outras plataformas. Então, confira! Às 10h30, a cantora Japinha, a conde do forró, no encontro Fátima Bernardes, às 10h30. E aqui no YouTube teremos a live com Teodoro e Sampaio. Teodoro e Sampaio, às 19h, no YouTube. Ainda teremos Quintal da Cultura, às 17h, com a Escolinha Virtual. Às 17h, Quintal da Cultura. Ainda teatro, no caso do Sesc Teatro, ex-gordo. Às 21h, também no YouTube. E aí, faltou alguma live? Deixe aí nos comentários. Se faltou alguma live, deixe aí. Comenta com o nome do artista para todo mundo ficar sabendo. Seja todo bem-vindo ao nosso canal. E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!